No momento estamos com muitos acessos, por favor tentar novamente mais tarde Fala galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos Se você foi acessar o seu aplicativo aqui do Caixa Tem E se deparou com essa mensagem de no momento estamos com muitos acessos Por favor tentar novamente mais tarde Fica ligado nesse vídeo porque hoje a gente vai resolver esse problema Mas só que antes eu peço humildemente para você deixar o gostei e se inscreva no canal Pois bem pessoal, para você solucionar esse problema aí do Caixa Tem O que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa muito simples Então aí no seu smartphone você vai procurar pelas configurações Configuração aqui no caso, em seguida é só tocar em aplicativos E depois é só você localizar o seu aplicativo do Caixa Tem Então procura o Caixa Tem, clica aqui em cima E galera, aqui você vai estar clicando em armazenamento Toca em armazenamento e você vai limpar o cachê do Caixa Tem E também vai limpar os dados Clica aqui em ok, olha Se você limpar o cachê e limpar os dados, eu tenho certeza que esse problema foi resolvido Então você volta e tenta abrir o seu aplicativo do Caixa Tem novamente Para ver se já solucionou esse problema aí A segunda dica é quase idêntica à primeira Então você vai clicar em configurações E aqui é só clicar em aplicativos Em seguida é só tocar no aplicativo do Caixa Tem E pessoal, aqui você vai estar forçando uma parada no aplicativo Então força uma parada, volta e tenta abrir aqui o Caixa Tem Para ver se já resolveu o seu problema Bom, você pode também desinstalar o aplicativo e instalar novamente Então desinstala aqui o seu aplicativo do Caixa Tem E depois pessoal, você vai reiniciar o seu celular E depois que você reiniciar o dispositivo É só instalar o Caixa Tem Que eu tenho certeza que o problema aí Que esse erro foi resolvido Bom, eu espero ter te ajudado Qualquer dúvida deixe nos comentários Vou ficando por aqui, um forte abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo